Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Escorpião do dia 24 de março de 2017 Hoje é sexta-feira, dia de sair da rotina e se divertir No amor, começa uma fase nova e pode até aparecer alguém especial em sua vida Fique atenta Hoje, com vários planetas em ares, o dia fica especialmente agitado Nas amizades, tudo está em paz e estar ao lado dos amigos será tudo de bom Na escola, evite bater de frente com os professores Contenha-se